O que é? 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 Obrigado. 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 Não, não, não. Obrigado. 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 Vamos lá, vamos lá. O que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! 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 Vai, vai, vai! 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 Daídu, ei, ei, rozdraça limão A mim to eu chego, nunca vidro, pidi me A mim na sua zona, daídu, ei, ei, rozdraça limão A mim to eu chego, nunca vidro, pidi me A mim na sua zona, daídu, ei, rozdraça limão A mim to eu chego, nunca vidro, pidi me A mim na sua zona, daídu, ei, rozdraça limão A mim to eu chego, nunca vidro, pidi me A mim na sua zona, daídu, ei, rozdraça limão A mim na sua zona, daídu, ei, горdaça limão A mim na sua zona, é o apret symza A värção É lá no 15kr do Kre exposição, é lá no Dúper A mim na sua zona, apretsi Vácega, apreti Mas eu preciso saber, quem é aqui, quem é? Então, eu sou da Ucraina Então, eu sou da Ucraina Então, eu sou da Ucraina 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 Pai, 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 pai. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá. E aí 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 E aí